A indústria de defesa é estratégica, importante tanto para a capacitação das pessoas e da indústria nacional, quanto para a soberania do país. Por contar com dimensões continentais, fazer fronteira com 10 países e ser detentor de invejável gama de recursos naturais, o Estado brasileiro não pode prescindir de mecanismos efetivos para fortalecer a indústria nacional de defesa, que não deve ser dependente de conhecimento científico e tecnológico estrangeiro. Para a marinha, a tecnologia pensada pela defesa nacional pode interessar a outros setores. Nós estamos desenvolvendo o reator múltiplo propósito brasileiro para a produção de radiofármacos. O vice-presidente Zé Alencar, ele poderia ter tido um final de vida menos complicado se ele tivesse tido acesso, na minha singela visão, à medicina nuclear de uma maneira mais cedo. Para o diretor de desenvolvimento nuclear da marinha, é papel do Estado investir nos projetos até que eles tenham apelo para a indústria. É difícil a senhora raciocinar com um horizonte curto em defesa. É razoável que a senhora raciocine com décadas, que isso aí faz parte de uma estabilidade melhor, até para os empresários se engajarem cada vez mais. O brigadeiro Paulo Eduardo Vasconcelos traz um exemplo da relação entre a indústria nacional e o empresariado. É por meio dos projetos nacionais que a indústria cresce. É um monitor grande, vamos dizer assim, bem grosseiro, né, para o avião. Em vez de você ter três projetores, né, três monitores no avião, você tem um grande só. O grande gol não é um só, mas é porque é o conceito que está ali dentro, a inteligência que está ali dentro. E ela, isso é conteúdo local. Para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é importante não depender de conhecimento estrangeiro. A pesquisadora deu o exemplo da China, que fez um longo investimento na defesa nacional. O país deixou de copiar tecnologias e passou a criar. Sem o fortalecimento, sem o fortalecimento das empresas de defesa, sem as reformas necessárias nessas empresas, seria difícil completar esse ciclo, então, de reformas.